Os municípios têm até o dia 28 de abril para informarem a frequência escolar relativa aos meses de fevereiro e março dos alunos que recebem o Bolsa Família. Quando os estudantes não atingem os níveis mínimos de presença às aulas, os responsáveis recebem uma advertência e podem até ser retirados do programa. Este controle é feito pelas prefeituras cinco vezes por ano. Lohane? Presente. Josafá? Presente. Nesta escola, que fica em Águas Lindas, cidade goiana, a 70 quilômetros de Brasília, estudam cerca de 300 beneficiários do programa Bolsa Família. A própria coordenadora já faz esse lançamento e elas têm observado que a frequência é 100%. Eles têm uma grande preocupação, até mesmo quando estão de atestado, de vir para a escola, justificar, trazer o atestado, pegar as tarefas para fazer, para que eles não venham a ser penalizados com esse possível bloqueio do benefício. Frequentar a escola é uma das condições para os pais do aluno receberem o Bolsa Família. Os estudantes de até 15 anos têm de comparecer a pelo menos 85% das aulas. Os alunos de 16 e 17 anos devem ir a no mínimo 75% das aulas. Quando não atingem esses níveis, os pais recebem uma advertência e podem até ser retirados do programa. Nunca falta não. Nunca falta na escola meus filhos não. Só se estiver doente mesmo. Além de receber o complemento de renda, os beneficiários do Bolsa Família também têm direito à tarifa social de energia e à isenção da taxa de concursos públicos. Cinco vezes por ano, as prefeituras têm de informar ao Ministério do Desenvolvimento Social o controle de frequência dos alunos que recebem o Bolsa Família. Os dados de fevereiro e março devem ser informados entre 1º e 28 de abril. O Ministério da Educação analisou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e verificou que os beneficiários do Bolsa Família abandonam a escola menos do que outros alunos. E no ensino médio, eles também têm melhores índices de aprovação. Mas frequentar a escola não é importante apenas para garantir os benefícios do Bolsa Família. Estudar pode mudar o futuro dessas novas gerações. A gente vai poder observar, e já temos vários dados que apontam isso, que essas crianças de famílias extremamente pobres, o programa Bolsa Família, que são acompanhados na frequência escolar, trabalho esse que ocorre desde 2004, com o início do programa Bolsa Família, a gente observará algo fundamental que está já fazendo muita diferença. Essas crianças estão sim mais na escola, essas crianças estão abandonando muito menos agora a escola do que antigamente, as taxas de aprovação delas são bem melhores, essas crianças estão conseguindo terminar o ensino fundamental. Então, daqui a 10, 15 anos, a gente observará algo que é fundamental, que é um país mais justo.